Bora pessoal, vou passar aqui algumas dicas para dias atuais sobre coisas que vocês têm que fazer para evitar de comprar coisas pela internet e tomar uma pernada. O que é comum de acontecer para a gente que é técnico de informática, por exemplo, o cliente ou a empresa que mandarem para a gente mensagem, e-mail, whatsapp, tanto faz, perguntando Eu quero comprar um notebook, um computador ou qualquer coisa relacionada à informática e o que eu vou falar aqui para a informática vale para tudo, mas eu estou falando no âmbito da informática porque é a área que eu trabalho. Tenho até 3 mil para gastar, até 4, 5, 6, não importa. Faz uma pesquisa aí para mim e me manda o melhor, tem cliente que é esperto, ele primeiro pergunta para o técnico para então comprar aquilo que o técnico indicou, que não são tão providos dessa coisa chamada inteligência, que o que eles fazem? Eles compram uma peça, mandam uma mensagem para o técnico, a pessoa daqui daquela área e fala, ó, comprei tal peça, dá uma olhada aí no link aí, vê se é bom. Ai, que burro. Os que perguntam, você vai na internet com seu conhecimento e diz, ó, toma aqui, pode comprar esse aqui que é o melhor que tem para esse valor. Mas e se você mandar para o cliente um link de um site falso? A pessoa comprou confiando em você, foi lá, não recebeu o produto, vai fazer o quê? Você vai ficar de cara grande, vai ficar chorando igual criança no quarto? Você vai ter que dar um novo para o cliente. Nessa hora você tem que fazer o seu papel de homem, você não pode ser moleque não. Não quer passar por isso? E você que é cliente, ou só quem está assistindo esse vídeo aqui, vai comprar para sua conta, dicas importantes vocês verão agora. Que até o Fabiano, um amigo nosso de profissão aí das dicas de informática, até sou inscrito no canal dele aí, ele mandou para mim inserir isso aqui, ó. Coloca na tela aí, ô, subjeto. Aí, patrão, estou no site da Magalu ali, ó. Roteador, tenda, nova, duas peças, papapá, papapá. Site da Magalu, 267. Aí eu vou abrir outra página da Magalu, já deixei pronto aqui, ó. Roteador, Wi-Fi, kit, 2, bivô, tenda, mesma nova, papapá, rede mesh, 669. Aí, estou entendendo isso, doideira é essa. Vamos lá, então. Por que isso aqui aconteceu para ele e acontece para tanta gente? Quando vocês vão nos sites para pesquisar algum produto, tanto faz, é comum, em dias atuais, os sites de venda na internet, os sites conhecidos, Casa Bahia, ex-americana, Magazine Luiza, isso aqui, esses sites aí de venda. Ponto frio. Eles não vendem apenas produtos deles, a Amazon. Eles também vendem produtos ali que, na verdade, são pessoas. Vendendo ali no site deles, aproveitando da fama do nome deles. Ou seja, a segurança que aquele nome ali da empresa traz para um cliente quando o cliente vai comprar. Porque a pessoa não compraria, por exemplo, um computador de 30 mil reais para uma pessoa que botou um site ali qualquer. Então, a pessoa vende aonde? Nas Casa Bahia. Porque a pessoa vai lá, clica com a garantia que ele vai receber aquele produto. Você não está comprando da Casa Bahia, você está comprando de um cara que está vendendo ali. O caso dele aí foi o seguinte. Ele colocou um produto qualquer, fez uma pesquisa como qualquer pessoa faria, Só que aí vai agora depender muito de vocês terem uma noção, gente, de mercado de preço. Eu, por exemplo, se eu quiser comprar um automóvel, eu não sou mecânico. Mas eu sei que se eu ver aqui um Honda Civic, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 40 mil. Opa, achei um de 40 mil, me dei bem. Não, eu não me dei bem, me dei mal para caramba. Tá na cara que aquilo ali tem alguma treta. Tem alguma coisa errada. Vocês têm que saber quando vocês vão fazer uma pesquisa de qualquer produto. O caso desse aqui, vejam pela aparência da foto normalmente. Esse que tem os cubinhos aqui um do lado do outro. 400 e pouco, 300 e pouco, 300 e pouco, meio que está na média. 500 e tal. E de repente eu vejo um com essa mesma fotozinha aqui, 150. Não é que você se deu bem, você vai se arrasar. Ah, Zarado, será que não é uma promoção? Não, não é, gente. Deixa o titio Zarado falar uma coisa para vocês por prática de vida. Atenção! Não existe isso de promoção mirabolante de produtos eletrônicos, produtos que custam para serem fabricados. São poucos os itens que podem ter algum desconto grande em alguma coisa, gente. Por exemplo, ramo de confecção de moda e essas coisas. O preço e o trabalho de uma confecção de uma camisa normalmente vai ser igual em todo lugar. Só que uma grande marca pega aquela roupa, coloca ali a etiqueta daquela marca, então coloca um valor exorbitante naquele preço. E quando ela vai fazer uma promoção, então, ela pode cair ali 70% de desconto. Porque ela colocou 80% a mais no valor da confecção daquele produto. Entendem? Isso serve para outras coisas, inclusive. Ramo de joias, tem vários aí, se eu for pensar. Não tem como, gente, um fabricante construir um aparelho físico e vender aquele produto muito mais barato do que ele gastou para construir aquele produto. Isso não faz sentido. Vamos acordar, gente. Tem um técnico de informática que tem que chegar a essa conclusão. Errou! Vocês têm que saber disso, não é? Para parar de acreditar nessas besteiras de Black Fraud, tudo pela metade do dobro, um terço do triplo. Notebook era 4 mil, agora está custando 3 mil. Não é nada, estava 3 mil mesmo há 4 meses atrás. Aí foi aumentando, aumentando, aumentando até 4 mil, para depois baixar para o mesmo 3 que era. Até aumentou o preço. Só eu que percebi isso. Para um produto que custa, na confecção, ter um desconto real, ele tem que ter algumas condições. O produto, logo assim que ele é lançado, ele vem com preço muito alto, já que é novidade, o pessoal paga para ter a novidade, depois vai abaixando com o tempo, até o valor que ele deveria ser mesmo. Você pega agora um iPhone que acabou de lançar, 10 mil reais, mas vai comprar ele ano que vem. É, 6 mil aí você vai achar fácil, porque esse era o preço que ele deveria custar. Você está pagando basicamente pelo consumismo, de ter uma coisa nova. Carga roubada, falsificação de produto, usuário de droga vendendo tudo que tem para manter o vício, ou o pessoal aqui querendo enganar os outros. Mas eu também já quebrei a cara, antes de saber isso que eu sei agora. Como o intuito do vídeo é fazer com que vocês não passem por isso, deixa que eu quebro a cara por vocês. Está aprendendo, tem que cair. Então, cai de boca. Eu vou colocar aqui, notebook, Ryzen 7, que é um que eu pesquiso muito, até na busca ali. São os que geralmente você consegue achar por 3.000, 3.200 aí, fácil. Então, eu estou vendo aqui a faixa de preço, mais ou menos. Eu sei que o preço é esse. Se eu encontrar americanos.com, custava, está barato, tem 2.700, 1 Ryzen 7, lá naquela conhecida loja de doce. Façam isso para todos os produtos. Vocês vão copiar o nome do produto, não importa o site que seja. Eu não sei se esse site aqui é um falso ou não. E não adianta você olhar ali o nome do endereço, não vai estar certo. Porque você vai comprar de uma pessoa que está vendendo no site e tal. No caso aqui é americana, então vocês vão entrar agora no site da americana. Se for o hotel site que for, não importa. E aqui vocês vão procurar sempre pelo site, o nome principal do site. Vocês não vão clicar naqueles que ficam, atenção, patrocinado, patrocinado, não é. Vai descendo até encontrar o site puro, sem nada. Cliquem. E aqui vocês vão na busca, todo site tem a busca, vocês vão colar aquilo que vocês copiaram lá, o nome do produto. Se vier o produto com o preço mais ou menos indicado lá, 2,700 e pouco. AMD Ryzen 7 5000 é um dos últimos já bem bom mesmo aqui. Mas aqui no site da americanas, eu clicando no site deles, não tem esse produto por esse preço. Está vendo? Mas, Arado, que estranho. Como é que pode isso? É, como é que pode? Isso aqui não é vendido pela americanas. É treta. Americanas.com.br. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. www.americana.com.br. Poderia ter uma americana de chavado aqui, mas não, é o site dele mesmo. O pessoal fala assim, ah, era só olhar ali o site que está vendido, deve ter um nome diferente. Não, não está. Vocês estão vendo aqui, estou riscando para vocês ver que é montagem de computador. Posso até clicar aqui para vir apagando. Para trás, para frente. Estou no site. Esse produto não tem para vender, porque na busca lá diz que não tem esse produto para vender. Simples, né? Até aqui. Quando ele me deu aquele produto, eu falei, espera aí. Copiei. O caso dele foi Magazine Luiza, Aquela loja capitalista que a dona lá diz que é comunista desde criança. Magazine. Eu simplesmente venho aqui e olhei. Patrocinado? Não presta. Patrocinado? Não presta. Vou embora. Um dia eu vou achar. Achei. Magazine Luiza.com.br. O site. Colei aqui exatamente aquele nome do produto. Aqui me deu lá o que eu mandei de volta para ele. Então, mas aí, ó. Esse aqui é o produto. 600 e cacetado. Aí ele falou, ah, não estou entendendo. É isso que eu estou explicando para vocês. Façam isso de agora para frente. Para vocês não mandarem produto para cliente, eles vão comprar e vão se arrasar. E o que eles fazem com oizado? Como é que eles conseguem, então, enganar a pessoa? Tem algumas coisas que eles fazem. Eu vou passar para vocês o que aconteceu comigo. E eu, inclusive, tive que reembolsar o notebook para o cliente. Olha esse print aqui da internet, ó. Site do Magalu. Magalu mesmo, original lá no site. Eu mandei para ele esse Lenovo aqui, fraquinho. Ele queria para pouca coisa. Só para dar de presente lá para a esposa dele fazer uma besteira lá e não usar o dele. 1.300 e pouco, estava bem barato na promoção. Falei, opa, vou mandar para ele, né? Está ótimo, né? No site da Magalu. Apontou para lá. Viu o endereço lá em cima certinho. Ótimo. Ele entrou em contato comigo. Falei, ué, não chega? Manda aí no e-mail o e-mail que eles mandaram para você. Não, não mandaram para mim e-mail não. Na compra não. Falei, hum... Você pagou em quê? Entrou uma pessoa lá em contato comigo e disse que se eu fizesse em Pix, eles me mandariam nesse fim de semana mesmo e ainda com desconto, ainda de tanto aqui. Eu vou desconto, está vendo? Nome daqui da pilantra, ó. Conta do Mercado Pago. Deem atenção para isso aqui, ó. Ele depositou, ele fez um Pix e pronto. O site, na mesma hora, saiu do ar. Eu falei, pô, Adescanjo, mas você, Alexandre, mas como é que uma pessoa da loja entra em contato com o senhor e com nome físico ainda, com CPF, Adriano Araújo? Ah, Zerato, pô, eu estava já meio na praia, já mamado, já nem vi, cliquei e dei mole mesmo. Falei, tá bom, vou mandar um outro para o senhor, então. Que isso, não, nem aceitam o cara dele. Ele é dono de uma grande empresa aqui de Niterói, né? Ganha mais de um salário mínimo por mês. Certa resposta. Alexandre, você não tem muitas opções, não. Eu fui pegar, eu tinha o endereço da casa dele mesmo, peguei e mandei entregar lá um, esse notebook. Ficou por isso mesmo. Tomei o prejuízo, mas não vou morrer de fome. Indiquei para ele comprar e eu mandei o link. Se vira. Entrei em contato, então, na mesma hora com a Magazine Luiza, entrei em contato com o Mercado Pago, para tentar reaver o dinheiro do cliente, não é isso? Para o Magazine Luiza, que é a resposta que eu obtive? Não, é, você, analisamos aqui, você realmente foi no site falso. Mesmo eu dando lá o link, era Magazine Luiza e tudo, não, era um site falso mesmo. Mas como é que pode falsificar, inclusive, o nome principal? Com certeza é treta de funcionários. Por quê? Se era um site que era deles, você não tem como registrar um site com o mesmo nome. Existe um domínio. Nem que o cara fosse um programador top, não é muito segredo para alguém entrar em um site de alguém? Só vim aqui, dá um CTRL U, aparece toda a HTML do site, você vai ali, copia, joga no programa desse de chuva cabra que cria o site igual, ou então o cara cria o site do zero, mas ficaria com um endereço diferente lá em cima. Não, é no site deles. Aí vem a treta, pior ainda, ó. Fala, então tá bom. Vocês vão tudo tomar no centro do olho do buraco do meio do c**o, eu não quero mais papo com vocês. Fui para o Mercado Pago, ó, foi comprado aqui o cliente, tal, eu expliquei dessa pessoa com esse nome aqui, com essa transferência aqui, esse número do código de transferência. Olha o que eu recebi do Mercado Pago. Não tem como rever, porque essa pessoa lá, aquele nome daquela pessoa, não consta lá dentro. Não, aqui não tem ninguém com esse nome, não. Fale, como que não tem se foi pago para vocês? Vocês não tem como excluir essa pessoa daí e devolver o dinheiro, não? Fale, não, não tem, não é daqui, não. Não consta na nossa base de dados, esta pessoa, esse laranja. Brasil é país do crime, não adianta vocês tentar correr para botar a injustiça, vai perder tempo. Você sabe que a justiça brasileira de anos 90 para cá, mais ou menos, é tudo a favor de bandido. Quem não acredita, quando algum vagabundo tentar invadir a sua casa, você não vai ter arma para se defender, cai de facão em cima dele, espera a polícia chegar só. Ele vai tomar uma bronca por invasão de domicílio, não dá nada, você vai responder por tentativa de homicídio e vai preso. Pegando o link de uma compra, vindo no site, então, oficial do vendedor, não importa qual, e constando aquele produto, aí sim vocês podem mandar o link de compra para o cliente. É um trabalho a mais que a gente está tendo que ter agora. Azarado, e o Mercado Livre, que tem muita coisa barata, como é que eu faço para comprar de lá? Mudou alguma coisa da última dica que você deu tempos atrás para agora? Mudou sim, gente. Vamos lá. ML, está aqui o nosso conhecido, quem não conhece o Mercado Livre, vou colocar aqui um produto qualquer para mostrar para vocês o que mudou de tempos para cá. Se atualizaram, o pessoal está atualizado para poder roubar os outros. A mente para o crime funciona, que é uma beleza, né? Fazer uma prova do Enem não tira nem dois. O que acontece? Mesmo que eu compre aqui e o Mercado Livre se responsabilize pela compra, a pessoa não entregou e eles não consigam mais acesso para o vendedor, ainda assim eu não quero que o meu dinheiro, mesmo sendo devolvido, o Mercado Livre dê dinheiro para um vagabundo. Partindo desse princípio, ou correndo o risco da pessoa dizer, a entrega já foi feita, sumir com o dinheiro e depois você não tem como reclamar porque vai constar ali que foi feito. Quando você vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, é comum de vendedores de tempos para cá, já aconteceu comigo inclusive, você não recebeu o produto ainda, mas eles pedem, coloca lá que já foi entregue o produto para poder só não sujar meu nome aqui no Mercado Livre, mas o produto já está a caminho, é uma entrega internacional. Mesmo o produto ainda constando que está no caminho para cá, os vendedores do Mercado Livre não tem que ter contato com você nenhum de WhatsApp nem nada, você dá o dinheiro para o Mercado Livre, o Mercado Livre entra em contato com a pessoa que está vendendo, a pessoa que está vendendo manda para você o produto, o Mercado Livre checa que ele mandou o produto, checa que você recebeu o produto, então dá o seu dinheiro para a pessoa, é assim que funciona, simples assim. Eu estava pesquisando já, adaptador Wi-Fi 5G, comprei para um cliente 5G, ficou gravado aqui, mas vamos lá. Compra internacional, não estou dizendo que é o caso, 100 disponíveis, é um número exato. Ele não tem peça aqui, não tem estoque, não tem nada, ele pega esses R$100 seu aqui, na verdade ele vai comprar essa peça aqui, bem mais barato que isso, num Aliexpress da vida, num Alibaba lá daqueles Shopee, tanto faz, e vai simplesmente ter o trabalho de encaminhar para você, está pagando alguém para fazer o favor de comprar para você no Aliexpress. Beleza, mas se o cara também encerrar a compra aqui, compra internacional demora a chegar. Notebook Gamer, estou dizendo que os pilantras usam isso que eu estou mostrando agora, se vocês querem arriscar o problema é de vocês, eu vou mostrar aqui o que vocês tem que fazer para não tomar prejuízo, esse aqui por exemplo, chegará grátis amanhã, beleza. O grande problema são esses aqui, disponível 36 dias após a compra, disponível 13 dias após a sua compra, R$56 mil, está dado, comprar uma caixa com 12 aqui, se quebrar um tem mais 11. Uma cliente minha daqui de cara aí, a Amanda, outro belo exemplar da espécie, comprou esses dias aqui, indicada por mim, um notebook aqui no Mercado Livre de, pagou R$13 mil mais ou menos, vou até filmei aqui, vou mostrar, processador de última geração, já vem com a RTX série 40 DDR5 e eu consegui ele por mais de R$4 mil de desconto, aqui inclusive no Mercado Livre, ela falou assim, Azara, isso aqui é treta, e ela entrou em contato comigo, mandou um áudio, eu vi aqui a mensagem lá no reclame aqui, que esse vendedor ali que está dizendo o nome, ele não entrega o produto. Vendedor do Mercado Livre que está vendendo, tem um monte de reclamação no reclame aqui, eles não enviam a peça, realmente é isso aí que você falou, é golpe. Já pensou você mandar uma peça para um cliente de R$13 mil e a pessoa não receber? E eu disse, bati o pé, não, pode comprar, quem está indicando sou eu, dessa vez eu posso indicar agora na certeza, pode comprar, vou mostrar aqui para vocês, seu cartão vai vencer quando? Ah, ele vence agora dia 1º, então faz o seguinte, não compra agora não, espera um pouquinho, quando chegar no dia 2, que é quando ele já virou e agora as compras irão para o outro mês, compra, beleza, foi lá e comprou, parcelado em 12 vezes, R$13 mil e tantos reais, ótimo, é o seguinte, a mão deles estão aqui, disponível 12 dias após a compra, beleza, você só vai pagar o valor desse cartão agora no fim do mês, você tem o tempo de cancelamento, vai chegar quando agora, ah, marcaram para chegar no sábado, isso foi uma segunda-feira, se não chegar, não precisa nem ter muita pressa não, entra em contato com o Mercado Livre, ela não recebeu o produto, para eles tomarem as providências deles lá, mas você, se eles não devolverem o dinheiro, tem tempo de sobra para fazer esse cancelamento com a operadora do cartão, a chance de você então tomar um prejuízo, nem que seja de uma parcela, é de zero, não façam compra à vista, a não ser que for nesses sites grandes com aquela dica que eu passei no começo, eu queria comprar um notebook gamer desse, mas eu não tenho cartão que eu tô com nome sujo, acho que a prioridade sua é comprar um notebook gamer então não é limpar o seu nome que tá sujo, quem não tem cartão de crédito, quem não sabe, você pode criar uma qualquer continha desses banquinhos online aí, no Banco da Vida Inter, todos, sem exceção, tem cartão de crédito virtual, que você consegue comprar um cartão internacional ainda por cima, comprou no parcelado, não vai vencer nenhuma parcela, enquanto a mercadoria não chegar, não chegou, você cancela o produto e ainda pede para a operadora do seu cartão, cancelar a compra, é a única maneira para vocês não perderem dinheiro com essas novas artimanhas que estão colocando agora para enganar o pessoal, e ainda dias de hoje permanece aquela treta, que muitos vendem corretamente e muitos não, entrega a combinar com o vendedor, o vendedor entra em contato com você para combinar a entrega, 200 reais, tá, pede o Pix para você fazer para poder me entregar, você faz o Pix, o cara vai fazer o que? Tira o anúncio e some com seus 200 e mais os 200, uma porrada de gente que foi enganada naquilo ali, isso é muito comum de acontecer no mercado livre, inclusive, tem a sua opção de fazer isso? Não era para ter, muita gente vende móveis, vende essas coisas e depende dessa opção, como é que você vai entregar? Tem que ter um frete, a gente não vive no mundo de picareta, você vai confiar ali que o cara é um seguidor de Jesus Cristo, não vai te enganar, eu desconfio. Uma dica final nesse rápido vídeo, quando vocês forem comprar também produtos de lojas que vocês não conhecem, SSD, 10TB, shopping e aqui vem essa pancada de lojas, né? Eu sinceramente não conheço aqui algumas lojas, não vou nem citar nomes aqui não, para não sacanear o pessoal da loja, mas tem loja aqui que eu não conheço. Atenção! Todos esses bancos online tem a opção de você criar vários cartões virtuais e cada cartão desses você pode colocar um nome. Ah, esse cartão aqui eu só uso para o Uber, esse cartão aqui eu só uso para isso, para aquilo. Vantagem grande disto, azarado, eu coloquei os dados do meu cartão nesse tal site que eu não conheço, essa é uma dica que você só vai escutar aqui no canal do azarado. Eu já cansei de ver lojas anunciarem aqui, por exemplo, no Google Pesquisa em Shopping e sumirem, do nada. Qual é a treta desse pessoal? Criam lojas de venda já pensando mais na frente em dar golpe nas pessoas. Muitos aqui inclusive vendem produtos, até entregam. Fecham o site, fecham a loja virtual, que nem tinha produto, era mais ou menos aquela treta de comprar o que não tem e mandar entregar. Isso é o que a gente chama de engenharia social, é enganar as pessoas, que aliás para muitas pessoas é muito fácil de ser enganado. Tem um cliente meu que eu não vejo há muito tempo, devo estar com sorte. Seu Ricardo, eu não vou falar o sobrenome dele, mas é um alemão. O cara me paga duas multas de trânsito e vem falar comigo que estava com vírus no computador. Uma de oitenta e pouca, outra de cento e setenta e tanto. Chegou por onde essa multa? Chegou por e-mail. Ah, por e-mail? Ô, seu Ricardo, se eu por acaso já passou o seu e-mail alguma vez lá no Detran, para poderes te mandarem um e-mail? E como é que ele vai te mandar um e-mail sem saber o seu e-mail? Vai adivinhar? Não, nunca passei não. Como é que adivinharam, então, te mandaram e-mail, seu Ricardo? Ah, mas tem todo o meu corongo aí. Ah, mas eu prefiro pagar, eu tenho muito medo dessas coisas, porque eu gosto de andar certinho. Vai, tá, então tá. Ô, seu Ricardo, nem carro o senhor tem. Você foi nesse tal site, que nem é tão conhecido, colocou no site, por sua conta, a numeração do seu cartão, o nome, data de vencimento do cartão, o código de segurança, você preencheu aquilo ali tudo. Você não pagou em dinheiro, não pagou à vista no Pix, mas colocou os dados do seu cartão. A loja fecha e vai ficar guardado no servidor do banco de dados dele, todos os dados do seu cartão e do cartão de todo mundo que comprou ali, achando que comprando com cartão estaria seguro. Um belo dia, você acorda de manhã, vai ver no banco, tá zerado, fizeram compras no seu cartão. Ué, quem comprou? Eu não passei o cartão em lugar nenhum, não lembro mais. Então, tava lá naquele site que você comprou alguma coisa, bobeia, até recebeu, mas o site saiu do ar, fechou. Site de fachada. Tá aí, não tem uma coisa que muita gente não sabia, hein? É como se fosse o débito automático aí dessas empresas aí, pilantras aí, que você chega no final do ano, você não pediu para renovar, os caras renovaram automaticamente. Eu não quero correr esse risco, é só vocês criarem ali um cartão rapidamente, colocar no cartão, ó, esse cartão é para tal lugar. Fez a compra, pronto, cancela aquele cartão ali, ele não será mais usado, então se alguém, por ventura malicioso, que tem aquela numeração, se for tentar comprar alguma coisa e dar um prejuízo na sua conta, não vai conseguir. Tem essa dica, aliás, pra vida, hein? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas rápidas. Não consigo ajudar tanto como eu queria, porque é falta de tempo mesmo, correria não tá fácil. Desse jeito eu parei o carro pra poder ajudar uma menina que tava grávida, vomitando pra caramba na rua, menina nova. Aí tinha uma senhora do lado, também de ver assim a vó dela. Fui, parei pra dar um suporte. Falei, o que foi? Foi comida? Aí a senhorinha falou, foi, mas o rapaz falou que vai assumir. Eu pegando aqui, eu vou passando pra vocês em vídeo aí, na medida do possível. Tá aqui o papel de parede, presente enviado pro nosso inscrito, o... Cadê aqui? O Diego Lima, o Dlima Prefere... Não, Dlima, deve ser Dlima. Dlima Prefere as casadas, arroba gmail.com, né? Já faz sentido, né? Você pode pegar que não precisa nem casar depois. Já casado? Fala aí, pega o senhor pegador de novinha, os panfarrão detects aí. Oremos. Papel de parede aí, osso. Ah, esse é do jiu-jitsu. Quando termina com esse osso aqui, é lá do pessoal que gosta de quebrar osso dos outros. Tá aí o nosso conhecido, quem não conhece, Sub-Zero. Um dos poucos personagens aí de fliperama que fez tanto sucesso, que virou até cerveja. Isso aí. Agradeço o papel de parede. Todos os papéis de parede estão lá no site do Azarado, quem não conhece. Um abraço a todos e... Eita cacete.